Oi, olá, bom dia. Hoje é domingo, são 6h40 da manhã. Eu tô acordada há uma hora e a Bebeliza acordou pra mamar 5h38, mais precisamente. E aí ela não voltou a dormir e a gente ficou lá um pouco juntos, né? Nós todos, a família Lúcia reunida. E agora eu desci pra fazer as coisas aqui embaixo. Lá a roupa, limpar a casa, fazer almoço, é, logo cedo assim. E também preparar o almoço da Bebeliza, porque hoje é a primeira vez que ela vai comer. E eu tô muito, muito, muito animada. E então eu tô separando agora a roupa, tô lavando roupa. Tô separando a roupa da bebezinha pra lavar. E vou fazer tudo aqui embaixo, né? Arrumar tudo aqui enquanto ela tá lá em cima com o Renan. E quando eu sair de lá, tava bem sonolenta, eu acho que ela vai dormir de novo. Vamos ver, né? Então, mas enquanto isso, eu tô aqui. A Renan tá lá cuidando. Deixei a roupa lavando. Eu ontem deixei um feijão de molho, né? De ontem pra hoje. E agora eu vou botar pra cozinhar. E aí eu vou preparar meu café da manhã. Esse feijão, ele é japonês. Se você perceber, o grão dele é bem grande. Mas ele tem o gosto exatamente igual ao nosso feijão brasileiro. E eu compro no mercado japonês. Eu vou colocar uma foto agora pra você ver. Pra você que mora aqui no Japão e quer comprar um feijão. E não tem produto brasileiro, né? Onde você mora. E quer comer um feijão. Então, você compra esse aqui. Porque ele é bem, bem assim. É exatamente igual ao gosto do nosso feijão. A única diferença é que o grão dele é um pouco maior. Então, eu vou botar o feijão pra cozinhar e preparar meu café. Tô aqui com ele na minha frente. Tô muito feliz porque eu vou tomar café da manhã. Vou te mostrar o meu café. E antes, eu quero te convidar pra seguir o nosso novo Instagram. Que é mamãe no Japão. E eu tô muito, muito animada com tudo que eu tô postando lá. Nossa, eu fico muito feliz. E eu quero agradecer todas as pessoas que eu convidei no vídeo de introdução alimentar. Mas como nem todo mundo assiste aquele tipo de vídeo, eu resolvi te convidar em vlog também, tá? O link tá tudo aqui embaixo, no box de descrição do vídeo. E eu espero você por lá. Então, vamos lá ver o que tem pro café da manhã. Hum, já te falo de antemão que é muito bom. Pão de queijo e café. Ai, ai, eu vou comer porque... Eu não posso ficar me dando a luxo de ficar demorando pra comer, né? Vai que a bebezinha precisa de mim e eu não como, né? Então tá, vou comer. Olha ali. Quem acordou. Aí vai ficar aqui na sala com o papai, ó. O papai tá tomando café aqui na sala. Enquanto a mamãe termina de... Termina não, vou começar agora a fazer as coisas, né? Da casa e preparar o almoço da Elisa. Nossa, tô muito animada. O haio gozaimasu. A cara da Elisa. O haio gozaimasu. E aí, Elisa? Tudo bem aí? Bom dia. Tá pingando, Jônio? Tá pingando, eu acho, hein? Olha o olho. Tá com o olho pequeno? Ai, meu Deus do céu. Ela só trocou a fralda e ainda tá de pijama. Porque como eu achei que ela ia dormir de novo, ela ainda tá de pijaminha. E o unicórnio preferido da Elisa, cadê? Elisa ama aquele unicórnio. Então tá, vou lá fazer as coisas daqui a pouco. Olha, eu vou recolher a roupa. Eu já passei um paninho espanador, na verdade, nos móveis. E eu sempre lavo aqui, ó, as minhas peças de cima, as minhas blusas e sutiã de amamentação, tudo com a roupinha da Elisa, né? Com o mesmo sabão, porque ela fica, o rostinho dela fica em contato, né? Com a parte de cima do meu corpo. Então, como ela tem a pele sensível, eu sempre faço isso. E eu fiz um post do sabãozinho que eu tô usando no meu novo Instagram. E essa foi a primeira lavada de roupa, né? Então agora, a partir de agora que eu vou ter as impressões pra poder contar. Mas eu tomo esse cuidado de lavar as minhas peças superiores com as roupinhas da Elisa. E aquele montinho de coberta ali atrás, ó, tá recheado por uma Sora Maria. Não sei se dá pra ver a cabecinha. Eu acabei de cobrir ela lá e ela tá dormindo. Depois eu mostro ela pra você. E a Nami tá dormindo na outra caminha. Agora são 7h34. Então já ia ter... Fazer duas horas que a Elisa mamou. Ela mamou 5h38. E ela quis ter tolinha. E então ela tá mamando aqui. Eu já aspirei a casa. Agora só falta passar um paninho, que hoje eu vou passar pano. E aí eu vou começar a organizar as coisinhas pra fazer o almocinho da Elisa. Nossa, tô muito animada. Mamou. E vamo. Aí eu coloquei ela aqui na sala, ó. Nessa caminha aqui, né? Que eu já te mostrei, né? Que eu fiz aqui na sala. Então agora eu vou continuar a minha arrumação e limpeza. Agora eu vou preparar o arroz da Elisa. Aqui tem o nosso arroz, né? Que eu vou preparar normal na panela de arroz. E aqui, aqui no Japão eles ensinam assim, ó. Você coloca uma colher de sopa de arroz pra 10 colheres de sopa de água. E aí você vai colocar essa xícara aqui dentro e vai fazer, vai ligar o seu arroz normal. Cozinhar o seu arroz normal na panela elétrica. Dessa forma que eles fazem a papinha de arroz pra criança. Aí depois que ficar pronto, você pode amassar, você pode passar no processador. Eu vou ver o tamanho dos pedacinhos e eu pretendo amassar com o garfo. Mas depois eu te conto o que foi que eu fiz. Fica dessa forma. Você coloca bem no meiozinho assim a xícara, né? E aí é só colocar pra fazer o arroz normal, como você faz na sua panela elétrica. Olha, agora são 9h48. Olha quem acordou da zaneca! Olha quem acordou da zaneca! E aí eu vou preparar então a comidinha dela, porque ela deve estar com fome, né? E aí vamos ver se ela come. Nossa, tô muito animada. E agora eu vou te mostrar. O arroz ficou pronto, ó. Tcharam! 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 Esse de fora é o nosso arroz e o de dentro é o da Elisa, o mais molinho. E é assim que os japoneses preparam o arroz pros seus bebês, né? Então agora eu vou preparar a papinha dela. Nossa, eu tô muito animada, eu tô até emocionada. Então, o arroz ficou pronto, ó. Eu coloquei aqui no prato. Ele ficou bem molinho e agora eu tô amassando ele assim com o garfo. E vou deixar ele bem pastosinho. E é bom também que aqui ele tá assim espalhadinho e vai esfriar, né? Que eu vou dar bem friozinho pra ela. Ah, eu vou aproveitar que ele tá quente e testar aquela colher que eu te mostrei no vídeo de introdução alimentar. Que esquenta, mostra que o alimento tá quente. Vamos ver se funciona? Eu tava tão animada. Vamos ver. Agora eu não sei o tanto que o alimento tem que tá quente, né? Isso aqui é branco. Ah, mas olha que legal! Realmente. Vem ver, Renata. Deixa eu colocar um pouco aqui. Deixa assim. Tem que esfriar ela de novo, não? Não? Olha lá. Viu? Onde tá a comida? É, fica branco, ó. Tá vendo? Não é do arroz, não. Ela ficou realmente ligeiramente branca. A cor original dela é esse azul de cima. Legal, né? Uhum. Elisa, filha, você vai comer, filhinha? É a comidinha. Olha. Olha, você vai comer comidinha, filha. Você vai comer o arroz. Você vai comer o arroz. Olha, filha. Olha a comidinha da linda. Olha. Ui, ui, ui. E aí? O que você achou? O que você achou? Você não vê a escaleta, Moby? Ela é mastigada, ela não correta. Você tá mastigando, filha? Ela é mastigada, filha. E aí? O que você achou? O que você achou? O bebê é um bebê, tem um bebê, tem um bebê pulhado. A Elisa acabou de tomar banho. É, Elisa. Tem um bebê pulhado, pai? São 11 horas, agora. Tchau, 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 pai. E agora eu vou preparar o nosso almoço. E vamos ver essa cultura, a cultura da mãe. Agora são 12 horas e eu sei que eu tô com essa cara destruída, troçada. A Elisa tomou banho, dei tetolinha, fui fazer o almoço enquanto o Renan cuidou dela pra mim. Terminei o almoço, dei tetolinha, ela tá dormindo e agora a gente vai almoçar. Eu vou te mostrar o almoço agora, mas eu vou ficar quietinha porque ela tá dormindo lá na sala. E como você sabe, a sala de jantar é tudo um ambiente só. Então eu vou te mostrar o nosso almoço de agora. Nossa, tô muito cansada. Agora são 13 horas e 28 minutos. A Elisa dormiu, acho que, nem uma hora, né filha? Uns 40, 50 minutos, mais ou menos. Enquanto ela, eu almocei, aí o Renan arrumou a cozinha pra mim, eu escovei os meus dentes e fui estender a roupinha dela que eu lavei. E também fui organizar umas coisas, tô lá ainda organizando, sabe? Tá tipo no meio do caminho porque aí ela acordou, daí ela queria ficar comigo, que quase não ficou comigo hoje, né filha? Né meu amor? Né princesa? E o Renan tá lá fora limpando o carro e eu quero te mostrar uma coisa. Ontem chegou o livrinho da Elisa, aqui tá escrito o nome dela, nome e sobrenome. E o livrinho do Ikagetsu Kenchim, do exame de 4 meses, a gente ganhou um livro. E eu vou te mostrar agora o livrinho. Olha. É super legal, é o galinho vai acordando os animais, sabe? Ele fala assim, ah, cocoracão, é hora de acordar, ele acorda os bichinhos, sabe? E vai indo assim, ó. Então tem vários bichinhos e aí eles fazem o barulhinho dos bichinhos, ó. Tem vaca. Aí por final ele acorda todos esses bichinhos aqui. Inclusive o menininho. Esses daqui eu peguei na biblioteca emprestado, ó. Eu peguei esses daqui. Pra ela ler durante esse mês. Isso aqui é na hora de dormir. É pra eu ler pra ela, né? E agora eu vou brincar um pouquinho. Vamos brincar de livro? Vamos ler os livros, filha? É. Vamos ler o livro? Linda. Lindeza da minha vida. Agora são duas da tarde, a gente tá aqui esperando o Renan. A Renan foi ali trancar a casa e a gente tá indo no mercado. Nem tá frio só porque tem um pouquinho de vento. Eu coloquei a toquinha da coberta na cabecinha dela. Mas hoje tá super agradável aqui fora. Então aproveitei enquanto ele tava terminando aqui de arrumar os carros. E fiquei aqui fora com ela pra ela ver um pouco o dia. E agora a gente vai ao mercado. Né, Elisa? Agora eu tô chegando aqui no mercado e a Elisa ficou no carro. Me perguntaram por que é que eu não levo a Elisa, não trago a Elisa. Aqui na cidade, no meu estado, na verdade, tá um surto de influenza. Na sexta-feira, quando eu saí pra vacinar a Elisa, eu fiquei numa sala separada. Porque a gente não tá com essa doença, né? Então a gente ficou, eles colocaram a gente numa sala separada. Cobrou da gente lá, né? Eu paguei lá. Eu nem fui pro caixa, tudo. E ela falou assim, você sai, passa correndo pela recepção porque tá lotado de gente com influenza. Então tá passando no jornal e tudo. É por isso que eu não trago ela no mercado. Porque eu acho desnecessário, tipo assim, ela vir e correr o risco de pegar essa doença. Então é por isso que ela não tá, ela não sai assim pra mercado, esses lugares que tem aglomerado de gente. É claro que não são, não é todas as vezes, né? Às vezes eu levo ela em shopping, então ontem mesmo a gente foi e passeou no shopping. Mas quando eu posso evitar, eu evito. Então eu vou lá fazer compra, porque tá todo mundo olhando pra mim que eu tô falando aqui no telefone, tá? Então daqui a pouco eu volto. Agora são três horas. É, a gente veio aqui no home, mas nossa, a Elisa tá super enjoada. Ela tá no canguru, mas ela, tipo, não quis mamar, não quis nada. Acho que ela tá com sono, mas tá chatinha. Ela tá reclamando. Mas tentando extrair ela aqui, porque o Renato queria vir aqui. E daí se a gente ficasse no carro, ela chorava, né? E ia chorar. Aí eu preferi vir aqui com ela, descer pra ela passear um pouquinho. Porque ela tava boazinha no carro. De repente, começou a ficar chata. É soninho, né filha? É soninho. Eu só tô andando à toa mesmo, olhando tudo por aqui. Porque eu já terminei as compras, né? E... Aí o Renato queria um... Sei lá o que ele queria aqui. Acho que um negócio pro carro. Ah, eu vou olhar as marmitinhas. Tem bastante potinho de marmita, garrafinha. É, né Elisa? Tudo coisinha térmica, ó. E é bom que agora eu vou precisar, né? Porque a Elisa tá comendo. Nossa, eu tô muito animada. Olha, essas aqui tá baratinhas. E daí você tem que levar, né? A gente vai ter que levar. Sempre que a gente sair a comidinha dela. Porque eu não quero, por enquanto, né? Tipo assim, evitar... Eu quero evitar o máximo da coisa industrializada pra ela. Então, eu vou fazer as papinhas dela. Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui é tudo coisa pra... O bentô, sabe? Pra fazer comidinha e levar quando você for pra passear. Olha. Olha o tanto de coisa que tem. Tem muitas, muitas opções, ó. Aqui em cima também tem. Mas esses grandes, assim, eu tenho em casa. Eu quero alguns térmicos pra... Alguns térmicos pra Elisa. É toda essa parte aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. À medida do possível, né? Porque bebê Lúcia está um pouco sato. A gente chegou em casa. E aí, Elisa? E a gente está aqui. Eu estou aqui deitada aqui na sala. E eu fico brincando com ela. Ela gosta. Ela quer enfiar a mão dentro da minha boca. Ela quer enfiar a mão dentro da minha boca, essa menina. Jaba, 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 jaba. Jú, jú. 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 Aí, eu fico brincando aqui com ela. Vamos ver se ela dorme, né? Ela brinca assim. Ela cansa. E dorme. Você vai dormir. Você vai dormir, nega. Você vai dormir, meu peto me. Você vai dormir, peto me. Você vai dormir, peta. Vem. Eu vou te pegar. 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 Olha, agora são as sete e pouco da tarde, da noite Pois é Depois daquela hora que a Elisa brincou Ela causou muito Ela chorou muito, muito mesmo Tipo, ela tava muito ranheta Mas ela ficou por uns 30 minutos ou mais chorando Até eu conseguir fazer ela dormir Pois é Às vezes a gente mostra A maioria das vezes E eu vou continuar fazendo assim Mostra suas coisas boas, né? Na internet Assim como a maioria das mães Mas eu vou te dizer que não é fácil É muito, muito bom ser mãe Mas de fácil, né, Nama Antônio? Não tem nada Mas agora o bebê tá aí, ó E tem que ter muita paciência Porque é assim mesmo Né? O que você disse sobre isso? Não é fácil não Não é fácil não Não é fácil não Vai, Coríntia Então assim, a gente mostra só os momentos bons Porque a gente tá fazendo vídeo e tal É, e até porque quando ela estiver chorando Não sabe, sei lá Não vou pegar o celular e ficar gravando Mas enfim Não foi fácil Mas o bebê dormiu Ela tava com muito sono E o bebê cansado, com sono Chora mesmo Não tem jeito É choro na certa Ela descansou Eu deixei ela dormir Aí ela Tomei um banho E ela acordou E agora tá aí A gente tá brincando com ela Tirando Fazendo essas coisas Nossa, tô com uma cara, né? São 20 horas 21 horas e 8 minutos Meu cabelo tá todo bagunçado Assim, acabei de lavar E a gente ficou aqui Falar com a minha mãe E depois também O Renan foi jantar E a Elisa tá colocando O babador no rosto E eu tava agora Lendo de novo Pra Elisa Aqui, ó Né? Tava lendo Li 3 livrinhos pra ela E Agora o Renan tá tomando Olha lá Ela aprendeu a fazer isso Faz, filha Faz Ela faz isso direto Agora o Renan tá tomando banho E depois que ele sair do Eu tomei banho, né? Te falei Depois que ele sair Eu vou dar um banhozinho nela Da noite Colocar pijama E a gente vai fazer A nossa rotininha da noite Eu confesso que eu já queria dormir Tô bem cansada E Mas ainda tem Acho Pelo menos umas 2 horas pela frente Até a Elisa dormir de vez Então é isso Qualquer dúvida Qualquer sugestão Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui o que mais gostou Como é que foi O que você achou Do nosso vídeo Do nosso domingo Tá bom? Então tá bom Olha A gente tá com sono Elisa, dá bye 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 Então foi esse o vídeo Um beijo mãe Um beijo antes Um beijo meninas e meninos Muito obrigada Por assistir esse vídeo E eu te vejo no próximo Tá bom? Então tá bom Deixa de conferir o nosso novo Instagram Mamãe no Japão Tá bom? Então tá bom Bye Bye